Tudo bom? Bom dia! Tá isso? A página 164 e 165, tá bom? Do livro A Conquista da Matemática. Inclusive, Thaís, antes de eu mostrar o vídeo aqui explicando como é que... Eu vou te explicar triângulos semelhantes. Lá na página 169, fazer de 1 à 5ª, tá bom? De 1 à 5ª questão. Aí o que acontece? Vamos te explicar o que é um triângulo semelhante. Eu vou te mostrar aqui agora um exemplo, tá bom? Por exemplo, aqui, olha só. Aqui é um triângulo. E aqui, vou fazer outro triângulo, ok? Olha só. Aí o que acontece? Eu vou colocar aqui um raio. Aqui, ó. 1, 2, 3. Já já você vai entender o que é que eu tô colocando esses raios. Olha só. Aqui tem 1, aqui tem 2 e aqui tem 3, né? Nesse aqui, aqui tem 1, aqui tem 2. Aqui eu vou botar 1. E aqui em cima eu vou colocar 3, ok? Vou chamar esse de A e vou chamar esse de B, ok? Aí o que que acontece? Aqui eu vou colocar um 3. Esse pedaço aqui, ó. Daqui pra cá chama-se 3. Aqui chama-se 2. Aqui, X, ok? Aqui, 12. Aqui, 8. E aqui, ó. 12, ok? Agora, toda vez que a gente vê essas semelhanças de triângulo, a gente fala o seguinte. Aqui é A e aqui é B. A e B. Ou seja, A vai tá aí em cima e B vai tá aí embaixo. Sinalzinho de igual, ó. Eu vou pegar uma caneta mais escura, porque essa caneta tá muito clara. Ó, A e B, ok? Ó, o que que acontece? Vamos começar por esse 3 aqui, ok? 3. Observe que esse daqui, ó, vou começar por 3. Vou começar por 1, né? Ele tá de frente pra quem, ó? Por 3, né? Então, 3, ok? Agora, vamos ver o B, ok? Onde é que tá 1? 2, tá aqui, 1, tá aqui, ó. 1. Ele tá de frente pra quem? Pra 12, não é isso? Olha só, ok? Aí, agora, olha só. Se não é de igual, ó, vai pro traço. Vamos agora pro 2, né? Fizendo 1, fazer o 2. Olha onde é que tá o 2 aqui. Ele tá de frente pra quem, ó? Pra X. Ou seja, aqui é X. Ok? E o B. Aqui, vem pro B. Olha onde é que tá o B, ó. Ele tá de frente pra quem? Olha só. O 12. Ok? Olha só, 12. Sinalzinho de igual, mas não traço, porque são 3, né? Olha só, como é assim que tem a significância de triângulo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá pra frente pra quem? Pro 8, né? Aqui é o 8. E esse terceiro aqui tá pra frente de quem, ó? Do 2. Ou seja, A é quem aqui? Dois. E aqui, ó. Como eu falei pra vocês, é 8. Ok? Simples, né? Observe bem aí. Não tem nada difícil, pessoal. Não tem nada difícil. Observe bem aí. Se vocês param pra analisar. Bem simples, né? Olha o que que acontece. Agora, quando a gente faz essa estrutura aqui, que a gente encontra, né? A gente vai pegar... Observe bem aí. A gente vai pegar e procurar quem é o X. Aí o que que acontece? Eu vou escolher... Eu vou escolher... Essa daqui, ó. E essa daqui. Eu poderia também escolher esse com esse, ó. Esses dois. Mas eu vou escolher esse daqui. Que fica até melhor ainda pra mim, tá bom? Mais fácil, né, ó. X, ó. X... Vamos lá. Vezes, na verdade, né, ó. X igual a... Dois. O baixo do X tem quem? Tem doze, ó. Ok? E aqui tem oito. Olha só, pessoal. Agora, eu vou fazer a minha proporção. X vezes oito, ó. X vezes oito. Só um momento, tá bom? X vezes oito. X... X vezes oito. Só um momento. X vezes oito. Só um momento. Vai ver que tá pra lá, tu. Ó. X vezes oito. É igual a... Duas vezes... Duas vezes... Doze. Ok? Aí o que que acontece? X vezes oito dá oito X. Igual a duas vezes doze. Vinte e quatro. Não é isso? E vou indo pra cá, ó. Olha só. Se eu tenho vinte e quatro dividido por oito, então o X vai ser igual a três. Olha só. Ok? Então, esse vídeo é justamente pra ajudar a resolver as questões, tá bom? Vou mandar pro lado pra as mãos. Então, tá bom. Obrigado. E uma boa tarde, um bom dia, tá bom? Obrigado. Tchau. Tchau.